Música Salve seres humanos, aqui quem que fala é o EduCoffee E galera a gente tá começando aqui mais um vídeo pra vocês E hoje eu tô aqui com o Inê e com o João pra jogar uma escadona de cajados mágicos Mas vocês sabem como que a escadona funciona? Eu nunca sei As regras são simples, cada participante tem como objetivo quebrar todas as Lucky Blocks Feito isso é só chegar no final da escadona E o ganhador vai poder ativar o cheat e fazer o que bem entender João? Já começaram brigando, é sério mesmo, eu nem precisei Nossa! Que que é isso? Tô com soluço gente Oh, da... Parem por favor Ah velho, oi Edu O arco dele rouba o arco dos outros velho Como assim? Como assim? Ele atirou uma flash em mim, meu arco sumiu e apreciou uma flash no lugar Sério? Olha lá! Olha lá! Ai! Mano, eu tô com soluço Parou, parou, dá um time, sérião gente Sério Olha lá, eu não consigo falar Não, 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 sério mesmo gente Sério, tem que, tem que, é tipo, é como se fosse um problema... Meu, meu Deus, não tá dando Não tá dando Alguém, alguém busca água por favor pra mim Bom, esperamos aqui alguns minutinhos, eu acho que agora o meu soluço passou Eu espero Ah velho, sérião mesmo, quem que foi isso? Quem? O Inê O Inê Ai meu soluço voltou Culpa do Inê Não, 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 não Do João Inê, você vai ser meu garçom, será pra buscar água pra mim? Não, foi o João, ele que tem que ser o garçom Não, 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 você tá... Ai, eu não tô conseguindo falar Tá difícil, eu vou só jogar, eu vou só jogar A escadona é de vocês hoje 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 Continua Não, não, mas eu tenho que falar também Eu vou chorar, gente Eu não consigo falar Respira, respira Para, Inê Isso é muito chato Vai buscar o que fazer na sua vida Mano, o João é muito idiota, velho Ele tá tentando destruir minha escadona Ué, ficou com sua luz também? Morreu 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 Eu sou o mudo agora que mata todos Eu sou o mudo É o mudinho da escadona Eu sou o mudo É o mudinho da escadona Uau, mas que... Eu ainda não consegui nem chegar nas lucky block Aquele famoso ditado, né, velho Qual? Cada um dos seus problemas Você tá ferrado, Inê Eu te odeio Gente, eu tô tentando me comunicar com vocês Mas tá complicado Vamos falar em língua, Edu Língua? Eu já te coloco a mão na água Que língua que é essa, gente? Vamos falar... Não, a língua do mudinho É, a língua do mudinho que faz barulho estranho É, mudinho agora fala assim, Inê Respira Respira, gente, respira Eu acho que respirando eu consigo controlar o soluço Ó Não dá Não dá Esse negócio não é de Deus Ah, meu Deus do céu Mas é uma merda mesmo Eu tenho que ficar preso, né Vai O que tá acontecendo? Eu tô preso aqui, todo ferrado Eu vou acabar vomitando com esse soluço Sério Vomitando? Como assim? Vou, vou Vou Virou gago agora É, virou gago Soluço, vira gago Vocês nem vão... Vocês estão pilando Vocês nem vão ajudar Vou, vou, vou Ó, respira até 70 Vou respirar Com uns carneirinhos Qual a solução básica pra um soluço? Tomar água Deixa a gente ganhar na escadona Essa é uma boa Mano, eu tenho uma muito boa, Edu Que sempre funciona comigo O que? Matar o João Matar o João? Para o soluço Sim, 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 se você matar o João muito, para o soluço Mas tem que ser muito, véi Tipo, ao ponto dele não ganhar a escadona Entendi Inê, eu te odeio Olha lá, tá vendo? Parou Morreu, não falei nada Tá continuando aí, Inê Eu vou acabar matando você, mano Não, não, eu não é Eu não... Você tá passando informação falsa pra mim Não, eu só falo a verdade, Edu Mata o Inê Cadê ele? Tá falando... Ele tá ali Inê Ai não, tem uma vaca que é taca cogum... Vaca? É um creeper, seu burro Eita Morreu Aí Sou trouxa Cadê o João? Eu tô matando o Inê Nem quero saber Só vivo apenas para isso Tenho dó de homem Ah, mano, meu soluço não dá Sério, meu gente Dá uma pausa pra mim, sério Depois de algum tempinho Respirando, bebendo água Meu soluço... Susto é bom pra tirar o soluço, Edu Não, não Fiquei sabendo Susto é bom, mas já que sumiu o soluço Você ia fazer voltar, se fosse o caso Eu juro que eu pensei que ia voltar o soluço, velho Eu juro perder Se voltar, você ia ficar muito... Nossa, fica muito... Eu tô perdendo a linha já, gente O quê? Nossa, 16 enderpeel Ah não Aí, ô João O Inê vai ganhar hoje Não, relaxa Não, relaxa Eu tenho remédio pra isso Eu também tenho 7 luck block Eu também tenho 16 Relaxa, eu vou conseguir mais até o final Meu Deus, a briga está... Está acirrada, gente Quem será o próximo? Quem será o próximo perdedor da escadona? Aí termina, acaba a escadona aqui agora Não, mano Ó, quem... Ô, Inê É o retardado ali, ó Não é, eu pulei por um lado É o retardado, olha aqui Morre, Inê Morre, vai embora Ah, sério, é o meu Vai embora É Achou ruim? Vai embora Morre aí Ninguém te quer aqui, não Olha lá, morreu Morreu de... 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 Luck Potion É, Luck Potion, sim Nemafu, Aslan, Spice Shot, Baia do Coffee Luck Potion ou Coffee, Aslan, né? Não, eu vou... Ô, idiota, eu falei que você usou Luck Potion De ser Fudelon e acabou morrendo Não, não é Luck Potion, não Ah, então vai cagar então Agora sim é Luck Potion O quê? Meu Deus do céu Não, 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 não Falou-se Qual os poderes do negócio? Qual os poderes do Zeca? Isso aqui é bom Gostei O que que está acontecendo, gente? Muita coisa Vou ter que trabalhar aqui em busca... Ah, mano! Inê, sério! Eu não tô fazendo isso aqui com você, mano. Eu não tô matando ninguém. Eu tô aqui catando minha árvore de boa. Eu tô fazendo o meu craft. Calma aí. Ah não, tá zoando. Vem um Magma Cube? Consegui. Consegui. João, eu tô aqui na sua escada, tá? Mas eu tô só de passagem, não vou te matar não, tá? Tô só de passagem. Vim só dar um oizinho, viu, João? É, eu não tô vendo ele, então por enquanto posso cair. Caraca! Como assim que você quer ver, você vai me matar? Não, ele tá muito marrento, velho. Depois que eu falo que ele tá marrento... Quem? Você mesmo, você tá mó ignorante. Eu não tô, tô normal. Nossa, esse Nê... Esse Nê... Meu Deus, você tá chorando, você tá precisando de morrer. Você tá invisível aí, matando os outros. Você tá precisando de morrer. Boa! Foi cada um que matou ele. Ou ele tá vivo ainda? Eu não sei. Ele deve estar por aqui. Ele tá vivo. Ele tá vivo ainda! Uou! Uou! Nossa... Toma essa, Nêzinho. Ô, João, você falou que tipo, você ia me matar quando você me visse? É isso mesmo que você falou? Não. É isso mesmo que você falou? Você ia me matar quando você me visse? Não, tchau, Edu. Vamos... Toma, morre sozinho. Morre sozinho. Morre sozinho. Agora eu tô aqui pra ganhar a escatona. Jesus, erguei as mãos e dá glória a Deus. Porque pelo amor de Deus, viu, véi? O que tá acontecendo, Nê? Tô morrendo, mas eu tô retardado. Mas aí a gente sabe que você é um retardado mesmo, entendeu? Eu sou mesmo. E nem o Edu tá ganhando. Quer fazer uma ação solidária? Nunca. A gente tem Lucky Block. Nunca. Tem certeza? Tem. Você prefere ficar com orgulhinho e deixar o Edu ganhar? Não é orgulhinho, é porque você é chato mesmo. Nossa, você acha muito chato, Cadu. Falou que eu sou o marrento. Eu matava ele, João. Sério, eu mesmo. Sério, eu mesmo. Eu matava. Eu matava ele. Muitas, muitas... Ender Pérolas. Não, não, ótimo. O Edu morreu, pelo menos isso. Olha lá, ele tá achando que tá com coisa boa. 23, pula pra caramba. Tipo assim, João, vive sua vida. Nossa. Nossa, foi na alma aí, João. Sério não. Eu ia embora e... Arrastando a bunda. Nossa, eu... Eu... Eu sairia da escadona no teu lugar, hein. Nossa, o engraçado que o Edu é a famosa casinha. Casinha? Que que é casinha? É. É aquele cara que fica tacando fogo. Acenderam, colocando uma helinha na fogueira. Do que, velho? Tá louco? Eu falo alguma coisa e ele vai lá, Ó, Inê. Eu não deixava. Daí o Inê falou alguma coisa. Nossa, João. Se fosse comigo, eu matava ele. Ué, velho. Eu tô só brincando. Não. Isso é tudo tática. Tática do quê? Tá louco? Os caras... Tá meio doidos, Inê. É verdade. A gente tem que ser juntais. Pior que eu concordo com ele mesmo. É tática isso aí. Que tática, mano? É tática. Você é safado. Você não é burro, não. Que tática. Tá louco? Tá loucona? Eu não. Tá loucona de pão de queijo? Eu não. Quem tá loucona é você. Ô, João! E aí, garotão? Não, você... Ai, meu Deus. O cara tá forte. Eu tô aqui pelado. Parecendo todo arregaçado da vida. E aí, garotão? Ai... Eu tô pelado, todo arregaçado. Eu tô pelado, todo arregaçado. Essa costa foi a melhor... A melhor... O que é isso? Agora você tá pelado da chuva. Não, eu tô coberto, seu cego. Consegui. Consegui. Eu vou ganhar esse negócio aqui agora. Prazo do ano. Eu tô pelado, todo arregaçado. Você para de me zoar. Vou chamar minha mãe. Eu gosto dela, não. Eu vou ter que chamar... Ai, meu Deus. Como assim eu gosto dela? Não, ela é gente boa. Nossa, ela é gente boa. É muito estranho, seu João. Ele falando isso da sua mãe. Você fala mais alguma coisa... Se eu falar mais alguma coisa da minha mãe, você tá ferrado. Por quê? Você tá ferrado. Tenta a sorte. Eu considero paca a sua mãe, velho. Beleza. Ela é dona senhora, gente boa. Beleza. Você pode voltar aqui que tem umas lucky blocks pra você, tá? Olha aí. Todo amor. Vai falar da mãe dele, besta. Beleza. Tem umas lucky blocks do teu também. Tá bom, pode colocar. Pode colocar. Isso, tá vendo? Fala da mãe. Nossa... O Edu tá adorando, né, velho? Tá louco? Eu não gosto de falar da mãe dos outros, não. Olha aí, ó. Tá louco? Eu não tô falando da mãe dele. Eu tô falando que a mãe dele é legal, ué. Não pode falar assim, não, da mãe dele? Não, é muito estranho o jeito que você fala. Oxi. Oxi mesmo. Você fala com malícia. Que malícia? Nossa, que doente mental. Meu Deus. Que errado, João. O que parece é que você fala com malícia mesmo, da mãe dele. Eu apoio ele 100% nessa decisão, porque tipo, é muito estranho o jeito que você fala da mãe dele. Sério é o mesmo. Oxi, eu só falei que é a mãe dele, gente. Boa? É, você não tem que falar nada, mano. Você não tem que falar nada. Você tem... Você tem que... Tá acabando a sua aula, já. Isso. Tá acabando a sua aula. Por favor, João. Vamos jogar. Provoca mais ele. Filha da mãe. Provoca, eu vou ganhar. Eu entendo que você vai ganhar. Ih, João. Aquele nosso pacto tá de festa? Não, eu tô esperando. Eu só tô na surdina. Tá no quê? Ele morreu. Ele morreu. Eu morri. Ele morreu. Véi, ou eu que sou muito burro ou o João conhece muita palavra, véi. O que é surdina? O que é surdina? É tipo quando o cara tá fazendo as coisas devagar, entendeu? Bem de camarote, assim, sabe? Bem na moita, sabe? Eu pensei que tem alguma coisa a ver com surdo. Não, não, não. Tem nada a ver com surdo. É tipo quando o cara tá fazendo as coisas devagarzinho assim, na maciota, que ele sabe o que faz, entendeu? Esse é o Edu. Ah, tá. Então você é um surdina. Eu sou um surdina. Não, eu tô agindo na surdina. Eu tô agindo na surdina, entendeu? Ah, tá. Hã? O que que é isso? Agora eu só falo isso. Palavra nova da minha vida. Tem uma pergunta doida aqui, eu não sei Edu. O que que tem que fazer disso aqui? O que? Ei? Tem uma pergunta. Pra ganhar a escadona? É. Pô, você já tá no final? Não. Caramba, mano. Que bacana. Que louco. Seria uma pena se tivesse umas lucky blocks no teu... Ai, que porcaria, né, João? Ok, eu coloco na sua também. Oi Edu. Tá com maçã? Vem cá. Não. Tô com maçã, não. Tá com maçã? Tô bem de boa. Tô bem de boa aqui. Cadê você? Salve aqui. Vem cá. Bate aí. Ai! Ele tá com maçã. Eu quero subir nisso aqui. Ah, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Que time? Não. Vai embora. O Inê colocou um negócio no meu. Ai, meu Deus. Toma! 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 Eu acho que eu consegui, Inê. É hoje que eu consegui. É hoje? É hoje, é hoje? É hoje? É hoje, é hoje, é hoje. A Ludmilla, pode chamar ela, pode chamar a Ludmilla. Eu acho que pode chamar não, tem uma Lucky Block aqui do bluzinho. Edu, eu posso usar uma coisa, só uma coisa. Eu acabei de pegar. Eu peguei um machado de madeira. Não. Não, isso não pode. A gente já sabe o que você quer fazer, ganha que você pode. Ganha que você pode, vai lá Inê, eu ajudo você a ganhar dele. Vai lá Inê. Nossa, só porque eu coloquei a Lucky Block? Só porque você colocou a Lucky Block? É vingança isso. É o machadinho de madeira. Ele tá fazendo casinha de novo, Inê. Casinha? Você coloca Lucky Block no... Não! Eu não tenho que te defender, amigo. Mas eu coloquei na dele. Mas você também coloca na minha, João. Não, mas agora não é pra ganhar do Edu. Ganhar do Edu, olha. Caraca. O que você acha? É uma boa coisa, não é? Inê, se você ganhar dele, você pode usar o machadinho. Quer que eu te ajude a ganhar dele? Caraca, minha cabeça tá muito... Inê, você tem que fazer... Traga comigo. Já ouviu falar em roupa, camiseta assim, começa com Jota... Ele tá te comprando, Inê? Ahn! Não, não, não. Você não vai fazer isso, João. Ele tá te comprando, Inê. Eu já entendi tudo. O Inê, ele é viciado nas roupas da John Jones. Entendeu? Aí o Inê... O João tá oferecendo roupa. Como assim oferecendo roupa? Ele tá mentindo, Inê. Você acha que ele vai comprar roupa pra você? O Inê, vai cair no do Edu mesmo? Mano, você vai cair na dele, João. Você é burro? Vamos jogar, pelo amor de Deus! Tá bom. Eu só não sei onde tá o negócio aqui. Tá bom. Preciso cobrir. João. Oi. Dá de um João mesmo? Eu falei com o Jota. Inê... Ele pode colocar, tipo, uma marca... Não vai nada a ver depois de te dar, entendeu? Ó, você sabe... Aí ele te dá uma cueca. Aí ele te dá uma cueca. Eu quero ver o que você vai fazer daí. Ó... Escolha bem. Escolha bem. É cara? Você é doido? Uma cueca é cara. O Inê, ele tá te enganando. Inê... Pense muito bem. Tá decisão em sua, irmão? Só mãozinha. Só mãozinha. Não, Inê, sério, 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 mano. Amigo, amigo... Ah, mano. É sérião mesmo que você fez isso? Sério, eu tô aqui de boa na minha, fazendo vários nada. Ô, Inê, eu tava tentando ganhar só, mano. Eu acho que... Ah, entendi. Do nada... Ô, do nada, tipo... Ô, João, uma hora ele tá falando que ele tá de boa comigo. Que ele quer time e tal. Não, mas eu tô de boa. É que, tipo, eu tava tentando ganhar só, ué. Qual o problema de ter que ganhar? Tá vendo? Chega uma hora que o João tava falando que ia te dar roupa. E agora ele te mata, tá vendo? Você vai acreditar em quem agora? Ninguém ou nele? Eu não matei ele? Ele que me matou? Eu matei o João sem querer ainda. Olha lá, eu falo que ele faz casinha. Você não acredita? Eu não faço casinha, gente. Eu só falo a verdade. Ele faz casinha, né? Ele faz casinha. Muita casinha. Ele faz, ele faz casinha. Daqui a pouco ele virou o P construtor. Entendeu? Nossa, caramba, mano. Que piada legal. Eu até vou me matar depois dessa. Você pode ganhar. Sério? 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 O cara foi muito bom. Então eu vou usar tudo então. Pera aí. Oh, esse negócio aqui não funciona direito não. Acho que tá quebrado os buracos ali. O que? Eu já entrei em todos e não foi? Lógico que foi. Não. Nossa, quem foi? Quem foi? Ah, ele colocou dific... Bem agora, muito obrigado, Pedro. O que aconteceu? Eu ia morrer. Ah, não. Tava na hora de eu morrer. Faltava uma coisinha pra eu morrer. Você colocou dificuldade. O Idúcia fez ele ganhar. Não fiz, não fiz, não fiz. Eu tô tentando também, João. O João ficou... Parece que ele ficou putado, né? O Idúcia fez ele ganhar. Não, é porque você... Não me ajuda. Tem que me ajudar. A partir de agora. Alguém pode ler o chat, por favor? Como assim ler o chat? E aí, João, beleza? Alguém pode ler o chat, por favor? Não, sai! Beleza, João. Tudo bom? Não, não sai, Edu! Sai! Sai! Não! Isso é injusto! Filho da mãe! Não! 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 O Inet Enderpeel pilantra! Jesus, meu coração foi embora! Tá, tá, João. Ô, João, fica de lembrança, né? Que... Que você precisa perder, entendeu? Você vai acabar com seu ego aí, porque o Inê falou que você tá muito com o quê? Que você falou que ele tá, Inê? Olha lá, eu falo. Ele começa a arrumar uns negócios, Nossa, não tem nada a ver. Pode aí, ó... Ei, Inê! O que que você falou que o João tava? Tava orgulhoso? Tava... Hoje tava folgado, né? Tá folgado, tá folgado. Tá folgado. Então, você perdeu com razão, João. Sinto muito pra você. Você vai permanecer aí. Não é nem no terceiro lugar, nem em nada. Você vai permanecer aqui no zero. Porque você precisa. Gente, a escada não vai ficando por aqui. Temos um vencedor aí, que no caso sou eu. E, por segundo aí, o Inê. E... Já sabe. Eu sou o Educoff. Valeu, falou e vamos!